De acordo com o delegado de polícia, o golpe do cartão premiado pode ser considerado crime de estelionato. A prática se caracteriza quando alguém aborda a vítima, alegando ter um bilhete premiado, mas não pode retirar o prêmio e acaba vendendo o mesmo, por um preço elevado. O delegado dá algumas orientações para a população. Então, havendo essa abordagem, primeira coisa, a vítima não deve aceitar esse bilhete. Se houver ainda a insistência do sujeito, convidar ele então para ir até a delegacia de polícia, para que sejam submetidos à apreciação dos policiais o que está acontecendo. Muitas vezes a gente consegue fazer um auto de prisão em flagrante no momento em que o sujeito está tentando colocar a vítima em erro. A pena para o crime de estelionato pode chegar até cinco anos. O delegado ressalta que é importante que a vítima saiba descrever o criminoso. E a população tem que tomar cuidado com essa abordagem e sempre procurar a polícia, discriminando principalmente, se não souber o nome do sujeito, as características físicas, de modo que a gente consiga mostrar para essa vítima eventuais outros estelionatários que nós temos registrados aqui na polícia civil e ela identificando, será instaurado então inquérito policial para apurar essa circunstância.